Sim, como processo de presença hoje, vice-presidente, vice-unha, vice-presidente, vice-unha, vice-presidente, 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 vice-pres se você já atualiza para o que você vai? Sim, isso é uma questão. Mas é só identificar o que você vai usar. Se você utilizar a competência para investigar durante 20 horas de tempo, você vai identificar. Apenas identificação, se você não declara, se você não declara, se você não declara, se você não declara, se você não declara. Isso é um número de contatos, e isso tudo. Para que você não tenha facilita o processo de acessão. Mas se a gente tem uma questão de fragação, O processo vai ser registrado no Ministério Público, o objeto do crime, se não tem evidencia, se não tem que entrar no Ministério Público. Não tem que entrar em delegação do Ministério Público, mas o processo não tem que investigar. Ok, garanteceram que está a cara? Não tem que ter o processo de pesquisa mais ou menos? Garanteceram que está a cara, mas está identificando a CIRA. Está identificando a CIRA, mas a CIRA não é vice-presidente do partido. A CIRA colabora com a CIRA entrega e a psicodiáloga e a identificação. E a CIRA não é vice-presidente do partido, mas não é vice-presidente do partido. É uma jurista que está atendendo. O processo de crime, a autoridade de polícia entrega. Tem que entregar e entrega para o Ministério Público. Não tem que ter o processo de crime, mas não tem que ter o Ministério Público. Ok, a parte relevante é que a gente tem vídeo, a gente tem que estar atendendo. Não tem que ter o processo de crime, não tem que ter o processo de crime. 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 Acompanha membros do partido, membros do entorno, que não se apresenta, não se apresenta, não se apresenta. E não se apresenta, declara no público qualquer evidência, não se assegura, entrega no Ministério Público, não se apresenta no processo. O que é o competente, mas hoje não se apresenta, não se apresenta, não se apresenta, não se apresenta. Não se apresenta, não se apresenta, não se apresenta. Não se apresenta, não se apresenta, não se apresenta. da lei legal do processo. Enquanto o Partido Conto não é a atuação, o que é a evidência completa, e o que é o Ministério Público, que não é o processo. E o Partido Conto não é o vice-ministro, que o público respeita a opinião do processo, e o futuro é comprometido, o que acontece. E o processo é o que é o processo, e a decisão do Tribunal não é o que se decide. E o público não é o que se decide. O Tribunal não é o que se decide. Então, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.